Fala aí galera ligado aqui no canal, Luiz Fernando Gui trazendo mais um vídeo sobre Olimpíadas e hoje vamos falar sobre essa disputa de terceiro lugar que vai ser eletrizante, vai ser muito boa cara Austrália enfrentando a Eslovena de Luka Dont nesse sábado 8 da manhã vai ser um baita de um jogo e eu quero falar tudo sobre esse jogaço hoje então antes de eu começar a entrar de fato no assunto do jogo, já deixa o like e já se inscreve no canal que é muito importante para você não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Irmão, se você ainda não sabe por onde que vai assistir esse jogaço que vai rolar no sábado você tem que assinar o AllPlay, cara o AllPlay é uma parceria do All com o canal Band Sports onde te oferece todos os jogos de basquete e todos os jogos das Olimpíadas ao vivo e com a melhor qualidade possível e olha, o negócio é o seguinte, coisa boa para você se você clicar no link que está aqui na descrição, você vai ter um acesso exclusivo para quem é inscrito aqui do canal Suisse TV BR então, clica no link na descrição, assina o AllPlay que está num preço maravilhoso e não perca nada desse jogaço que vai rolar vamos lá, gente, Eslovena e Austrália são duas equipes diferentes a Eslovena é uma equipe muito mais focada no individualismo do Luka Dont isso é um fato, eu sei que tem torcedores da Eslovena aí que gostam, que são simpatizantes do time mas a realidade é que se não fosse o Luka Dont, a Eslovena não tinha passado nem da fase de grupos é um time muito individual, enquanto a Austrália é uma equipe muito coletiva, cara tem um coletivo muito forte, um coletivo que na minha opinião poderia ter feito a Austrália até chegar na final olímpica os Estados Unidos foi superior no individual e conseguiu superar a Austrália mas o time australiano é um time muito bom, cara é um time que tem muitas boas peças, tanto ofensivas como defensivas podemos falar, por exemplo, do Matt Stiebel, cara que para mim é um dos destaques dessas Olimpíadas um defensor absurdo, muito bom joga no final do LF76 e tem muita qualidade mas não só ele, a gente tem o Joe Ingles, a gente tem o Perry Mills que também está fazendo uma Olimpíada incrível então coletivamente o time australiano é um time muito forte a Eslovena conta muito com o Luka Dont e a gente viu no jogo contra a França se você conseguir fazer uma marcação boa no Luka Dont o time esloveno não funciona e foi o que fez a Eslovena perder a França conseguiu limitar um pouco o jogo do Luka Dont não limitou tanto, é verdade mas esse pouco que limitou já dificultou muito o jogo da Eslovena e eu vejo a Austrália seguindo essa mesma lógica para mim a Austrália tem uma defesa melhor do que a França ou seja, a Austrália pode muito bem fazer uma defesa muito melhor e conseguir limitar mais ainda esse Luka Dont fazendo com que a Eslovena perca muito poderio ofensivo então na minha opinião a Eslovena não vence a Eslovena não chega como favorita para esse jogo contra a Austrália coletivamente para mim a Austrália é superior e é um time que na minha opinião vence esse bronze infelizmente porque seria muito legal o Luka receber uma medalha e iria coroar essa Olimpíada fantástica que ele fez mas na minha opinião o time australiano é bem superior e para mim a Austrália vence a Eslovena e conquista o bronze e muito por conta do coletivo e da defesa que esse time australiano tem quero saber sua opinião quero saber o que você acha você concorda, você discorda deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber aproveita para compartilhar o vídeo deixar o like se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como eu disse se você não sabe por onde assistir esse jogo assina o AllPlay que lá você tem acesso a tudo no mais é isso gente excelente jogo para vocês excelente jogo para nós porque eu não vou perder esse jogaço e até o próximo vídeo aqui do canal tchau tchau